Eduardo Fleury, está tudo bem encaminhado, tranquilo, são só alguns detalhes, ou estamos diante de uma enorme distorção que, no fundo, torna as esperanças de uma reforma tributária que simplifique e dê ganhos de produtividade na economia num pesadelo sem fim? Olha, William, eu digo para você o seguinte, a gente tem essa... O meu medo muito é essas coisas de última hora, sabe? Porque, até agora, a gente tem um encaminhamento mais equilibrado. O projeto do governo, dentro daquilo que veio na Constituição, na Emenda Constitucional 132, o governo se propôs a colocar um número, por exemplo, limitado de produtos na alíquota zero, que é a chamada cesta básica, ele equilibrou diversos setores, tem correções que estão sendo feitas em setores específicos, mas, enfim, eu acho que o projeto do governo está bem equilibrado, precisando de algumas correções. O que eu não gosto é essas pressões de última hora, não falo, não estou me referindo aqui à fala do presidente, mas de vários setores que começam a dizer, olha, o meu caso é essencial, é mais importante, é fundamental e tudo mais. Isso acaba gerando distorções que podem prejudicar a alíquota média, a alíquota padrão, que a gente chama, que pode sair de 26,5 para algo de 27, 28,5, para que a gente, em função desses pedidos de última hora. Além do mais, eu acho que até a reportagem colocou muito bem, a melhor forma que a gente tem para distribuir renda não é colocar muitos produtos com alíquota zero ou com alíquota reduzida, e sim reduzir, aumentar, perdão, o cashback. Então, quer dizer, a gente fez vários estudos relacionados a isso, e a gente concluiu claramente que é muito mais eficaz você colocar os produtos, mesmo alimentícios, com alíquota padrão ou com uma alíquota reduzida em 60%, e devolver o imposto, no caso das classes mais baixas. O impacto é muito maior do que você colocar uma cesta básica gigantesca.